Bacuras, Resende A reação dos dois produtos Fertilizante Fertilizante Junto com o Viência Vocês vão ver a reação dos dois produtos Esse aqui é fertilizante foliar Esse aqui é um herbicida Espera aí Olha gente, não tem fogo Debaixo, não tem nada Só o papel e E os dois produtos lá Aqui nós somos químicos Químico RS Olha Acabou lá outro A fumaça Show A reação dos dois produtos Fertilizante foliar E Viência, ele é um herbicida Nunca misture esses dois produtos Nunca tem disso em casa Muito perigoso É Netanyu Fertilizante foliar F Sol